Quem vem de longe pra buscar felicidade Sabe que a simplicidade guarda sempre um bom lugar Trago no campo meu interior guardado Onde voam sentimentos como nuvens pelo ar A vida passa como pensamentos A mistura dos momentos faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade pelas ruas da cidade Esperando o amor chegar Eu ando só mas sei que nunca andei sozinho Se eu seguir o meu caminho Sei que um dia vou te encontrar Deixei acessa a lua da minha esperança Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Trago no campo meu interior guardado Onde voam sentimentos como nuvens pelo ar A vida passa como pensamentos A mistura dos momentos faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade pelas ruas da cidade Esperando o amor da noite Esperando o amor chegar Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Pra brilhar no seu olhar intentar o olhar Música Música Legenda Adriana Zanotto